Pessoal, viver na base da confiança com os serviços online é bem complicado. Afinal, a gente não sabe o que se passa atrás da maioria dos servidores. E mesmo se é software livre, tem que tomar também um pouco de cuidado, porque eu posso apresentar um código para você e executar outro no meu servidor. Afinal, ninguém vai ter acesso ao meu servidor, então tem que tomar todo o cuidado. Todo o cuidado é pouco. Inclusive, quando a gente fala de dados, a gente tem que tomar cuidado. E hoje eu quero oferecer para você... Não oferecer, eu estou parecendo aqueles caras que vende bíblia no domingo. Mas eu quero passar para vocês alguns serviços offline, que você pode substituir o online pelo offline, que é mais seguro, você vai ser o dono dos seus dados. E qualquer máquina, a gente consegue executar esses caras aqui tranquilamente. Fechou? Vamos dar uma olhada aqui nesses caras? Então, o primeiro que eu quero passar é para hospedar arquivos em geral. A gente usa normalmente, a gente, com exceção eu, normalmente as pessoas usam o Dropbox ou o Google Drive, o G Drive aí. Google Drive, vamos ver o preço dele só para a gente ter uma noção. Vamos ver se a gente acha aqui esse cara. Ele tem cara, claro, ele tem teras e teras aqui, né? Vamos botar o Ona aqui para ver. Vamos botar aqui, esse aqui é o básico que vem em 15 GB, o básico é 100 GB, você paga R$69,00 por ano. Beleza, não é caro, R$6,99 por mês, não é algo caro por 100 GB. Temos o padrão, R$200,00 e por aí vai. É claro que isso aqui vai estar acessível em todo lugar, não vai ter tanto trabalho. Mas olha só, se você for pegar um HD de 500 GB da CiaGate, da WD, você vai pagar em torno, vamos fazer uma breve conta aqui. Vai pagar em torno de, tem por aí no Mercado Livre, esses lugares aí tem em torno de R$135,00. R$135,00 dividido por 12, 12 meses, daria R$11,00 por mês. Você teria 500 GB. Tem HD de 1 TB aí que está R$200,00 e pouquinho, então vamos botar R$240,00 no HD de 1 TB. Por 12 a gente vai pagar R$20,00 por mês, R$20,00, R$25,00 por mês. E a gente vai ter 1 TB e o HD é nosso. E ele vai durar no mínimo 2 anos. Beleza? Então você vai ter esse cara aqui. E aí você pode, uma alternativa então agora ao G-Drive, ou o Dropbox e por aí vai, pode usar o Nextcloud. Nextclouds, tá? Ela é a GPL3, né? Então, a gente consegue hospedar arquivos em geral. Sem falar que a gente pode, tem outros recursos, outros plugins aqui bem legal. Eu mesmo hospedo aqui para enviar vídeos do celular da minha esposa, por exemplo. Fotos, vídeos. Mas normalmente vídeos, quando eu gravo no celular dela, eu quero enviar para a minha máquina, eu uso o Nextcloud aqui, tá? Então eu tenho aqui o meu carinha aqui bonitinho, hospedado, está personalizado. E eu consigo aqui usar o Nextcloud para mim trabalhar com meus arquivos na minha máquina. Então está tudo hospedado no meu HD aqui de... meu HD de 500 GB, um HD secundário que eu tenho. Aqui ele está padrãozão, mas como eu falei, eu só envio normalmente vídeos. Eu envio vídeo e excluo, então basicamente eu faço isso. Mas se eu quisesse fazer um backup, poderia simplesmente usar o Nextcloud. Sem falar, cara, ele tem vários e vários plugins, tá? Para se trabalhar aí. A gente consegue trabalhar com praticamente todos os arquivos aqui, tá? É vídeo, áudio, documento em geral, documento AMD, tá? Markdown, ó. Consegui trabalhar com ele ao vivo, online, aqui na minha própria rede, né? Consigo fazer a leitura de PDF, por exemplo, se eu precisar, ó. Tá? São exemplos. Fotos, ó. Vídeos aqui também, ó. Legal. Tá? Então eu consigo trabalhar com ele de uma forma bem bacana aí, tá? Eu consigo personalizar ele bastante, né? Inclusive, a gente consegue botar o status do clima quando abrir ali e eu consigo pôr aqui mais e mais plugins, tá? Eu consigo botar vários aplicativos aí, por exemplo, um chat. Vamos supor que eu tenho mais pessoas na minha casa ou até mesmo na minha empresa, eu consigo adicionar aqui mais plugins, tá? Ele tem vários plugins aqui. Ele trabalha também com criptografia. Então mesmo na sua rede local, ele vai ficar, vai usar a criptografia pra você, tá? Então, Nextcloud. Temos o Oncloud também. Tá? O Oncloud, galera, os desenvolvedores do Oncloud criaram o Nextcloud. Tive alguns problemas com o Cloud lá, eu não sei dizer quais foram hoje e eles acabaram criando o Nextcloud. Então o Nextcloud hoje é bem mais utilizado, tá? E ele tem bem mais plugins e é bem mais interessante que até mesmo o Oncloud, tá bom? Jeff, eu posso botar isso no meu Linux aqui, no meu Debian, no meu Slack, no meu Gentoo, no meu Art Linux? Pode, tá? Normalmente vai estar no repositório aí e a instalação é bem fácil e ele utiliza o Apache com o banco de dados SQLite ou MariaDB ou Postgre e por aí vai. Então você consegue fazer de acordo com a sua necessidade, tá? E outra coisa bem legal, ele tem aplicativos que rodam aí no Android, no iPhone, você consegue se conectar aí tranquilamente. Se você abrir o Nextcloud externamente na rede pra acessar a via internet, você consegue também fazer isso. Mas claro que vai ter que fazer um esquema de segurança maior. Posso fazer até a instalação aqui com vocês em algum vídeo, tá? Então essa é a nossa primeira alternativa ao Dropbox, Google Drive, o Nextcloud. Compre um HDzinho que é baratinho por mês. Como a galera fala, tira o escorpião do bolso, né? Vai lá e compra um HDzinho e tem os seus dados mais seguros. Beleza? Bom, a gente tem também aqui pra documentação, normalmente a galera tá usando muito, tá? Eu vejo muita gente software livre aí usando aí o Google Docs, cara, pra fazer palestra. Não é porra de software livre, né? A gente tem que ser sincero. Então onde tem um software livre aí no Google Docs? Mas o YouTube também é em conta, né, velho? Mas enfim, o YouTube é uma questão de... Eu sempre falei. É preferível estar no YouTube onde está a grande massa pra mim divulgar o software livre, falar sobre Linux e estar num lugar onde só tem gente que usa Linux, né? Não tem muito sentido. Então isso até que passa batido. Mas usar o Google Docs, cara, pra trabalhar com documentação, com documentos, com Office em geral, tá? Ah, pra criar aí planilhas, apresentações, formulários, até formulários até... Às vezes eu acabo criando alguma coisa, mas documentos, planilhas, apresentações não é interessante, tá? A gente tem o que pra substituir isso, Jeff? O LibreOffice, tá? O LibreOffice, galera, ele é bem interessante. Ele é um office não só gratuito no valor, mas ele é software livre, tá? O padrão ele vem aqui no Debian, então ele é software livre e tá aí presente pra você instalar. Jeff, mas eu uso Windows? Pô, não tem problema, ele funciona também no Windows, tá? O Mac eu não sei dizer, mas no Windows ele funciona. Então pra que você vai... É um trabalhinho a mais, entendeu, galera? Você vai pegar, criar sua planilha, seu documento e compartilhar na rede de outras formas aqui. É um trabalhinho a mais, só que você quer ver o Google olhando o que você tá escrevendo, né? Tem até muitos relatos aí que falam que os funcionários acabam relatos, tá? A não ser dizer, afirmar se é certeza ou não isso aí, tá? Mas eu vi relatos aí e os funcionários olham o que você tá fazendo, né? Imagina se eu tô olhando sua planilha, olhando isso aqui, seu documento. Tem muitas empresas que eu já vi e eu trabalho com planilhas pra trabalhar com valores da empresa ali, a contabilidade da empresa e armazenam no Google Docs. Que porra, né, cara? O Google sabe ali de todos... É complicado isso aí, eles vendem os dados. Isso é... A empresa funciona dessa forma, tá? Hoje em dia o mundo é movido a dinheiro. Então, o LibreOffice neles. A gente tem outros caras aqui, outros offices, mas eu recomendo o LibreOffice pra você. O LibreOffice é bem legal, bem bacana. Eu uso ele quando eu preciso, tá? Então, Google Docs não. Vá pro de offline, vai de LibreOffice. Armazenamento de senhas. Isso aqui dá vontade de ficar muito puteado. Eu fico puteado, na verdade. Porque o pessoal acaba utilizando... Olha as ideias. O pessoal adiciona uma senha, várias senhas, né? Porque eu sempre recomendo não utilize uma senha pra vários acessos. Por exemplo, eu acesso o meu banco, eu acesso o YouTube, o Facebook, tem gente que usa, Gmail, não sei o que, não sei o que, tudo com uma única senha. Isso não se faz. Você cria, pega um programa onde armazena várias senhas diferentes. O programa mesmo cria essas senhas. Eu já falei aqui com vocês sobre o que peste ser, tá? Eu tava passando no card aí em cima, um vídeo bem completo, tá? Então, ao invés de usar o NordPass, o OnePassword, Roboform, que é muito utilizado, esse cara aqui, vamos ver aqui, Roboform. Ele trabalha de forma online, né? Muito legal. Você armazena suas senhas lá pros caras. Muito bom isso aí. Você usa, você tá de parabéns, cara. Tá armazenando senha aí em nuvem. Pô, legal pra caramba. os caras sabem quais senhas você tá utilizando. Vive vazamento de senhas aí, né? Então, é complicado você usar esse tipo de cara. Por que não armazenar offline, né? E o que eu posso usar? Mais uma vez, o KeyPass XC. Esse cara eu utilizo, tá? Eu utilizo em todo lugar esse cara aqui. Tá bom? Eu uso no celular, eu uso... porque eu posso pegar o banco de dados, que é esse Password.xdbx aqui, ó. posso passar pra um pendrive. Ele já é criptografado, tá? Ele não tá em plaintext, então ele é criptografado. E eu posso criptografar mais, fazer mais uma criptografia com GPG, por exemplo. Posso passar aí pro meu celular esse banco de dados e abrir em outro aplicativo. Ele vai funcionar. Tá? Ele é software livre também, esse cara. Tá presente no Debian, no repositório do Debian, é padrãozão, tá? No Slackware, tem Gentoo, o ArtLink, você vai achar em qualquer lugar. E aqui, ó, quando você puxar esse banco de dados, você vai entrar com uma senha chave, mestre. E aí, você vai ter todo o acesso a essa base aqui, ó. No caso, eu criei essa, essa, esses lugares aqui, né? Então, cada categoria dessa aqui tem uma senha diferente, tá? Do cartões também, GFE, meus cartões também tem senhas diferentes. Você não usa a mesma senha, né? Então, eu tenho tudo armazenado com backup, tá? Se eu caso perder esse banco de dados, ele tá bonitinho. Mais uma vez, eu não vou ensinar a funcionalidade, meus amigos, porque é um vídeo que tá mostrando outra coisa, mas tem o link aí em cima, tá? Então, tá aqui o meu dedo aqui, ó. Aí no card, passou pra vocês, vai tá o link aí na descrição sobre esse vídeo, sobre o QPSHC. Então, vale a pena armazenar aqui, ó. Vai tá offline, os dados são seus, não são de servidores de terceiros, tá bom? Não utilize o RoboForn, não utilize o NordPass, não utilize nada dessas coisas aí, tá? Utilize um QPSHC ou outras alternativas que ficam offline em soft delivery ou código aberto, tá bom? Esse é o caminho a ser seguido. E claro, um outro caminho a ser seguido também é comprar o meu pacotão de curso ou meus cursos ao vivo aqui que estão em promoção. Então, se você quiser, slackdjf.com.br vem aqui em cursos, ó, tá? Você vai ter cursos gravados e cursos ao vivo. O curso ao vivo aqui, esse aqui iniciou segunda-feira, então esse aqui eu vou ter que até tirar. Mas a gente tem o Cria, a sua própria distribuição Linux, Dark Web e o... um curso ao vivo de LPI 1, tá? Você que quer tirar a sua LPI, aí a sua primeira LPI, vai ter um curso só de LPI. Vai tá logo aí sendo adicionado nessa área aqui de cursos ao vivo. É... No curso gravado, a gente tem um pacote que tá aqui o mais vendido, ó, em promoção por esse valor. Eu mantive, eu vou manter o janeiro todo, tá? Fez o pagamento de uma das formas aqui que tem, manda o comprovante pra mim lá pro e-mail, tá? E eu faço a liberação pra você. São oito cursos de Linux, depois dá uma olhada, vitalícios, mais 115 horas de aula, tá? E eles têm todas a certificação no final. Então isso aqui também é uma boa escolha pra você não usar IODMEI. Bom, eu vejo muitos programadores utilizando o Visual Studio. Eu acho ele bem bacana, sabia? é bom que o Visual Studio, aqui é um IDE, né? Pois, Studio. Esse cara aqui que é um IDE muito interessante, você pode fazer bastante coisa com ele. É bom que você tá programando e a própria Microsoft já sabe que você tá programando, né? Eles podem até pegar umas ideias aí pra algum código que eles estão fazendo. Então é bem legal esse vídeo, tá? Que quebra aí e a Microsoft tá de olho. Cara, não usa isso aqui, tá? Usa offline, pô. Trabalha de uma forma offline. Mas eu quero passar pros meus amigos. Cara, Git, né? Eu uso o Git, o Git Hub, Notabug, outro cara aí, tá? Não usa esse tipo de coisa. É bem complicado. Eu sei que tem gente que vai precisar ir até de uma alternativa pra trabalhar em tempo real, programar em tempo real, mas a gente tem bastante alternativas até de software livre, tá? Então, ao invés disso, a gente pode usar o quê? Poderíamos usar um VIN, tá? Que não é um ID, mas funciona muito bem. É um VINzinho aqui, o VIN eu nem tenho instalado. O VI, tá? Muito legal também. A gente tem o Nano, tá? Pra quem, porra, eu só quero um editor de texto basicão. Um Nanozão. Eu uso o Nano por muitos anos, tá? Ah, tem o Genage, é um ID, a gente tem o NetBeans, tem o Eclipse. Esses são editores que eles são, são ID, são ID, na verdade. Eles trabalham de uma forma muito bacana, tá? Eles são completos, eles são de software livre, tipo Geny aqui, por exemplo. Eles são bem legais se trabalhar. Então, pra que pegar esse tipo de coisa ali, Visual Studio, pra que, cara? Né? Uma coisa assim, é claro que, aqui os seus dados vão ser os seus dados, você vai trabalhar, está trabalhando localmente, tá? Então, eu, eu, particularmente, não uso o ID, tá? Eu uso mal, mal ali, um editorzinho de texto, um Nanozinho ali, bem, bem suavezinho, e deu, tá? Mas, pra quem utiliza, tenta evitar aí, esse tipo de coisa, esse tipo de ID, Visual Studio, ou qualquer outro, que seja de empresas fechadas. Se bussa o Blime Texts também, né? Blime Texts também é bem complicado, eu utilizava, mas acabou que eu parei de utilizar, justamente porque o código, ele não está liberado pra ninguém. Como eu vou saber que eles não estão puxando nada lá, né? É claro que eu posso, é ficar monitorando a minha rede, mas é complicado, nem todo mundo fica monitorando a rede 24 horas, cara, né? Então, tem que tomar cuidado, esse tipo de coisa aí, ó. Aí, não utilize Visual Studio, utilize esses caras que eu falei pra vocês. Cliente de e-mail, isso aqui já não vai do princípio do online pro offline, né? Mas é só pra um S aqui pra vocês, tá? Então, ao invés de usar esses clientes de e-mail que são online, que você vai digitar lá, mail, ponto, domínio, ou algo do tipo, configure, por exemplo, um Thunderbeard da vida, um MUT, um MUT, eu utilizei muito. Thunderbeard, ó, que é fácil, ele já trabalha, trabalha com GPG, com chaves ali pra você trocar mensagens, mensagens criptografadas, né? E-mails criptografados. Então, o Thunderbeard, ele é bem legal de se trabalhar, tá? E a gente tem o MUT também, eu usei, tá? MUT, MUT Linux, né? Aqui. Eu usei muito esse cara aqui, muito por muitos e muitos anos, tá? Hoje em dia, eu uso o Thunderbeard, só que eu usei por muitos anos esse cara aqui. Ele é bem legal, ele é bem completo de se trabalhar, tá? Então, ao invés de usar um cliente online, né? Vai estar preso ali em algum lugar, preso online, você vai trabalhar com o Thunderbeard, ele também trabalha com mensagens offline. Como que é? O Richard Stallman trabalha dessa forma. Ele basicamente, ele pega, ele sincroniza os e-mails, quando ele tem internet, ele puxa todos os e-mails, responde, quando ele tem internet novamente, os e-mails são enviados. Então, você consegue trabalhar dessa forma também. Os e-mails ficam locais, também. Então, é bem interessante você usar o Thunderbeard, ou o Mutch, ou outros clientes aí, que são de software livre. Bota até no comentário alguns outros clientes. Se você tem algum outro serviço de alternativas offline, para trocar um online do offline, bota aí no comentário. Toda sugestão possível é bem interessante. A gente pode fazer até uma parte 2 desse vídeo e abordar sobre mais, mais caras sobre esse, para trocar um online por o offline. Não esqueça de meus cursos se inscrever no canal, dê um like nesse vídeo e até o próximo vídeo. Fui.